E tem cenária, começando mais uma gameplay de GTA V, beleza? Ó, tá vendo pelo YouTube? Para de tocar o celular! Tá vendo pelo YouTube? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, beleza? Ajuda aí pra canal crescer e eu continuar fazendo. Rumo a 100 mil inscritos! Tamo perto, tamo perto! 93 mil, vamos lá! Me segue nas redes sociais aqui na descrição, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitch. Se você tá vendo pelo YouTube e tu perdeu a live, me segue na Twitch, pô, tá aqui na descrição minha conta, beleza? Então, bora pra Gameplay de GTA! Bora lá, bora lá! Pula! Uhul! Onde que eu tenho que ir? No Leicester! Pra quem não viu a última parte da Gameplay, eu fui atrás do amante da minha mulher, derrubei a casa de um maluco achando que era a casa dele, era a casa de um rico. E agora eu vou devendo uma grana preta pra ele. E pra conseguir a grana, eu vou fazer um assalto com o meu antigo parceiro de roubo, Leicester. Que é tipo o professor de uma casa de papel, maluco muito esperto. Então, bora lá! Uou! Isso aí! Quem tá me ligando? Não, desliguei na cara, tô nem aí. Ah, o doutor Friedlander. Meu psicólogo. Vai, merda! Regra de trânsito é o cacete, isso aqui é GTA, tem regra não. Uhul! Uhul! Toda vez que eu disser família, vai aparecer o Toretto na tela, tô nem aí. Família! Família! Vai aparecer o Toretto na tela. Eta, 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 eee! Só a parte do nome dele que eu esqueçou. Eeeew! Shit! Here we go again! Opa! Tem o... Tá roubando a mulher? Tá roubando a mulher ali? Pode ser golpe, pode ser golpe. Vamos lá, vamos lá. Matou a mulher? Cai dentro. Matei ele, ele morreu? Ele morreu? Ele não morreu? Merda. Não matei o cara. Perdão, gente, eu falhei, eu falhei, me desculpem. Cadê o corpo dela? Já levaram? Nossa, mas a ambulância aqui é rápida. Já levaram pro Necrotério. Caramba. Vamos lá, né? Seguir com a vida e encontrar o Lester, porque... Deu ruim, deu ruim. Eu sou desses, quando eu tô jogando GTA e alguém tá em perigo? Eu gosto de ajudar. Aqui é Frank Castor, irmão, justiceiro. Oh, que isso? Por que que tu virou o carro assim, ó, seu merda? Vou matar, hein? Ó, cala a boca. Para de acusar pra mim, seu merda. Tô rindo pra tu, não. Seu cocô. Tô nem com carro bom, imagina se tivesse. Bora. Tô chegando, Lester. Vou entrar aqui, dane-se. Não é nem minha vaga, tô nem aí. Tô aqui. Ó onde é que eu tenho que entrar, caralho? Nem é a vaga do Lester, não, mas... É de um cara perto do Lester, mas tá de boa. Que cachorro é esse que tá na rua ajudando pra mim, cacete? Eu, hein? Cheguei, Lester. Atende o amigo, vem. Ele tá no canto do meio. F*** você, Lester. Tô aqui, tô aqui. Preciso da sua ajuda, sim. Preciso da sua ajuda pra ganhar grana. Eu tenho sido um bom amigo pra você, Lester. Eu sei o que. E você vai me fazer o que eu quiser. Ou, mais, eu quero dizer... Eu preciso fazer algo, você precisa saber algo, então... Eu não posso ajudar com os outros. Eu tenho que fazer um pouco de pão. Então, você está de volta no jogo? Sim, estou de volta. Eu acho. Olha, Lester, sobre o que aconteceu antes. Pula, pula. A gente já viu isso aí tudo, vamos lá. Botei a loja suburbã em Vinewood. Acho que é agora que eu vou fazer um assalto rapidinho. Bora lá, bora lá. Tô chegando, tô chegando. Tô perto, tá logo ali, tá logo ali na frente. Bora. Bora entrar aqui, subir aqui. Bora. Ah, eu tenho que comprar roupa pra um assalto. Lembrei. Com licença, senhorita. Tudo bom? Suburbã. Tá, vai lá, segue, segue. Tem que comprar roupa, bora. Colete. Vamos lá. Muito obrigado, senhorita. Vai à merda. Bora. Bora. Vai ter um golpe de joalheria depois. Vamos lá. Bora, bora. Perdão, perdão. Mas vamos lá, vida que segue. Bora. Aí. Cheguei, cheguei, cheguei. Bora estacionar ali. Vai até a entrada dos fundos. Beleza, bora. Vou chegar invadindo mesmo. Tô nem aí. Eu entro assim, eu entro assim. Life Invader. É a vida do Darth Vader. Nossa, que merda. Tudo bem? Chega aí. Bora fumar. Tá, bora começar logo isso aí, vai. Seguir o programador. Bora. Eu acho que é um golpe que eu vou dar aqui, não é? Não lembro o que acontece nessa parte. Vou preparar alguma coisa pra dar um golpe. Eu acho que é isso. Vamos lá. Carry on chairing. Keep calm and carry on chairing. Cheguei, e aí? Beleza. Bora. Rod, o programa de antivírus. Scaneando. Para de com isso. Ficam vendo pornografia, coisa errada. Ainda vírus no computador, não faça isso. Pronto. Que isso, do nada? Vamos de retardar, né? Ih, meu Deus. O cara maluco. Sabote o protótipo. Beleza, vamos lá. Sabotaram o protótipo. Vai ter coisa de golpe aqui, tô ligado. Vamos lá. Agora, agora, vai. Vou trocar por outro, né? Por um falso. Isso. Ah, não, vou... Oh, nice. Acho que eu vou hackear, né? Beleza, sabotei o protótipo. Saia do prédio. Bora, rápido, rápido, Michael. Vamos sair dessa merda. Não dá pra correr, tem que andar pra não... Olha os caras fazendo... Meu Deus. É pra não suspeitarem de mim, por isso que eu não posso ir correndo. Tô mandando devagar. Tranquilo, gente. Eu sou... Só mais um aqui. Sou o cara do TI. Nossa. Sou o cara do TI. Tô mandando aqui de boa. Fiz o meu trabalho. Não fiz nada de errado. Não desconfiem de mim. Tudo top, hein? Fiz nada de errado. Fiz nada de errado. É pra cá, é pra cá. Bora lá, bora lá. Valeu, galera. Tamo junto. Oi, Ruivinha, gata. Tudo bom? Muito obrigado, minha Deusa. Vamos lá. Agora posso correr. Assista a apresentação na casa do Michael. Beleza. Cadê meu carro? Olha o Lester ligando. Lester, peraí. Tô ocupado. Cadê meu carro? Por onde foi que eu vim? Tá desse lado aqui, eu acho. É ali que tá o estacionamento aqui. É onde eu estacionei aqui. Bora. Estacionamento não, né? É onde tem vaga, né? Estacionamento. Vamos lá. Partiu! Querida, cheguei. Tava me traindo, né? O cachorro! Me trai toda hora, essa vagabunda. Eu fico bolado, moro? Bora lá, vamos entrar. Pronto, cheguei, filha. Tudo bom? Tamo junto, filha. Vamos, desgrama. Ih! Passa o controle, passa. Família é toda problemática. Aumentar o volume e mudar de canal. É isso que eu tenho que ver, né? É isso que eu tenho que ver, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Espere até Jane Norris pegar o protótipo de telefone, então ligue para ele. Beleza, vamos ver. Quando ele pegar o protótipo, eu vou ligar para ele. O pessoal aqui no chat da Twitch está falando de Arlequina, Bárbara, Batman, estão viajando. Isso aqui é o símbolo do futuro, vocês viram? The future. The futuro. O futuro. O futuro. Ah, ele pegou o protótipo. Vou ligar para ele. Cadê? Tô ligando para ele. Oh, shit! Holy crap! Eu matei o cara! Liguei para ele e... Bum! Na orelha. Eu não sabia, eu não lembrava disso. Mano, missão cumprida. Solicitação de amizade. Meu Deus! Esse jogo é muito doido, mané. Vai, fala com o Lester aí, vai, Michael. Meu Deus! Essa foi pesada mesmo. Meu Deus! Esse plano foi doido, hein, Lester? Meu Deus! Caraca! Coloque termo algo profissional no outro no meu armazém perto do Lester. Tá, vamos. Botar um terno e encontrar com o Lester. Então, galera. Vai ficar para outro vídeo, beleza? Outro dia. Vou... Vou encerrar esse vídeo aqui, beleza? Deixa o like, se inscreve se você quiser, que continue o modo história, beleza? Para encontrar o Lester. Para fazer o golpe. Tamo junto, galera. Deixa o like. Segue nas redes sociais aqui embaixo, na descrição. Tamo junto, família! Agora eu vou jogar Five Nights at Freddy's. Bora! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.